Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre é novo cartão Banese, Elo, OAB, o quê? Mais um cartão OAB, Elo, Nanquim, agora para advogados, hein? Show de bola! É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banese lançou mais um cartão de crédito. Banese está crescendo bastante, né? Para todos que gostariam de ser cliente do Banese, independente de qual estado for. E agora lança o cartão OAB Banese Nanquim para os advogados aí da região, né? Muito interessante, legal mesmo, né? A pontuação dele é interessantíssima também. Vamos à nota então, veja. Banese Card lança cartão exclusivo para os advogados de Sergipe, hein? Então vocês aí de Sergipe, um belíssimo cartão, lindíssimo por sinal, hein? Advogados registrados junto à seccional Sergipe, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e que estejam com situação ativa na entidade, terão acesso a uma série de vantagens oferecidas pelo grupo Banese e poderão solicitar o novo cartão Banese Card OAB Elu Nanquim. As novidades são fruto da parceria firmada entre a SEAC e a OAB Sergipe, lançada na última segunda-feira, dia 13. Essa é a primeira parceria do Banese Card com uma entidade da classe para a emissão de cartão Elu Nanquim exclusivo, iniciativa que poderá ser estendida para outras categorias. O principal benefício dessa união é a possibilidade de aderir ao cartão Banese Card OAB Elu Nanquim sem que haja necessidade de comprovação de renda mínima. Os não conveniados podem solicitar o Banese Card Elu Nanquim desde que comprovem renda mínima mensal de R$ 10 mil. Ou seja, se você é um advogado e gostaria de ter o cartão Elu Nanquim do Banese, você pode também através da comprovação da renda de R$ 10 mil. Além disso, os escritórios advocatícios contarão com outros benefícios, dentre eles, credenciamento à rede TKS com taxas diferenciadas, aluguel dos equipamentos escalonados de acordo com o volume de faturamento, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, crédito para profissional liberal e imobiliário com taxas atrativas e linha de crédito para capital de giro com carência de até 12 meses. Os usuários do Banese Card OAB Elu Nanquim podem utilizar o cartão em compras nacionais e internacionais e têm acesso ao programa de recompensa Livelo, que oferece 3,7 pontos a cada 1 dólar em compras. Essa pontuação, inclusive, pode ser transformada em dinheiro e utilizada para custear a anuidade da ordem. Os clientes do novo produto são isentos do pagamento da primeira anuidade, benefício que continuará nos anos seguintes, caso a fatura mensal seja igual ou superior a R$ 5.500. O titular poderá ainda solicitar a OAB Elu Nanquim para dependentes que também contarão com essa isenção. Além disso, os portadores do Banese Card OAB Elu Nanquim poderão escolher e usufruir de 6 benefícios que melhor combinem com o estilo de vida que possuem, dentro de uma cesta de mais de 20 opções oferecidas pelo Elo Flex. Dentre as opções estão seguro de viagem, acesso à sala VIP de diversos aeroportos, chip de viagem internacional, seguro de proteção de compra. Para ter acesso às conveniências resultantes da parceria entre a SEAC e o OAB Sergipe, o advogado interessado deverá acessar o site www.banesecard.com.br bar OAB e seguir os passos de inscritos no portal. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Legal, né? Bonito esse cartão, né? Então, caso você queira solicitar o cartão, é um advogado de Sergipe, está à disposição de vocês esse lindíssimo cartão com a pontuação muito top também, tá? Diferente do Banco de Brasília, por exemplo, o BRB, que permite os advogados solicitarem o OAB Nacional, que tem o OAB Distrital, ou seja, o Banese deveria ter lançado o cartão em duas modalidades, como foi feito pelo BRB. OAB Nacional e OAB Distrital. Aqui, no caso, é OAB somente regional, né? Então, ou seja, somente quem mora em Sergipe, no caso, pode solicitar o cartão, então, dos advogados, tá certo? Lindíssimo cartão, parabéns para vocês. Vamos torcer que eles emitam esse no formato nacional também, como aconteceu com o Banco BRB. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, advogados aí de Sergipe. Parabéns, belíssimo cartão. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Rafael Vidal, um grande abraço. Wellington Ferreira, um grande abraço. César Felipe, um grande abraço. Jesus Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.